DJ Lavinho Rasta, muito malvado, malvado mesmo. Jove is in my heart and I grant it to my brothers today, teach them, teach them, to walk in your way. Jaja, you're truly great in the end of I, sincere, that you spread your blessings all over me. Jaja, you're truly great in the end of I, sincere, that you spread your blessings all over me. Preocupe-se mais com sua consciência do que com sua reputação, porque sua consciência é o que você é. E a sua reputação é o que os outros pensam de você. Assinado DJ Lavinho Rasta, Lavinho Rasta. E o que os outros pensam é problema deles. É problema deles. Jaja, you're truly great in the end of I, sincere, that you spread your blessings all over me. Jaja, you're truly great in the end of I, sincere, that you spread your blessings all over me. Chama-se DJ Lavinho Rasta. Ei, DJ Rafa Mer, deixe de viagem, véi. E bote uma fé, por isso que você é um franelinha. Jaja, you're truly great in the end of I, sincere, that you give our protection, whenever it's necessary. Lord, you give me your guidance, in every adversaries, why you come to me and hold my eyes, and let me see who am I, what am I, and where I'm all over me. Jaja, you're truly great in the end of I, sincere, that you spread your blessings all over me. DJ Lavinho Rasta e DJ Pedro Rasta, representando a galera do bairro de Riacho Doce. Apoio, DJ Pedro Rasta e Felipe Artes. Apoio, DJ Sang Sings告 Pretoniej Apoio, DJ DJ Moran Beige Apoio, DJ DJ Beese Apoio, DJ Pan ca